E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E quem assistiu o vídeo de meio-dia, né, de Paladis, viu que eu ia fazer um vídeo também de Grok mais tarde. E é isso que eu vou jogar com ele hoje. Só pra vocês verem como eu gosto do personagem. Não tem nem deck pra ele, e a carta lendária é a única que já vem com ele já. Isso aí é o nível que eu gosto do Grok. Mas enfim, eu peguei só de zoeira mesmo, eu avisei a vocês que ia pegar só de zoeira, porque eu queria conversar um pouquinho, além de jogar com ele. Vamos considerar aqui um pouquinho na partida, no início dela, e ao decorrer a gente vai conversando um pouquinho mais sobre o Grok. Agora isso está fora do caminho, vamos começar a jogar com ele. Não tem totem. Assim, o totem dele até que, né, até que cura... É, assim... GROK, 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 GROK. Eu vou dizer pra vocês o que é que o Grok teria que ter pra... Pra voltar pro meta, tá? Vamos tentar só se concentrar aqui um pouco mais. O que eu vou dizer pra vocês? Cara, não tem consideração certa aqui com o Grok, mano. Não tem... Não sei se você pega um time muito bom. Cara, muito tenso aqui. Então botar a cura aqui no meio. Tô tentando, não deu. Não tava no... No tempo do cooldown ainda. Calma. Então, eu acho que pro Grok... Ter algum meta aqui, ter uma chancezinha de entrar no meta, o totem dele teria que ser imune. Imune a dano. O totem dele teria que ser imune a dano. Isso é o primeiro passo, certo? Não significa que depois disso ele ficaria bom. O tempo do totem teria que, no mínimo, dobrar. O tempo que o totem fica no jogo teria que dobrar ou triplicar. Porque simplesmente ele coloca, a cura é tipo pouco, muito pouco. Ele cura rápido, quase que instantaneamente. Mas não é o suficiente. O tempo que ele fica não é o suficiente. O dano que ele causa também é muito pouco, cara. É estranho. É 75 só, sei lá. Tudo bem que não é essa... Não é nem perto dessa a função dele, né? Causar dano. Tudo bem se ele não... Mas ele fica desequilibrado. Acontece isso. Ele fica desequilibrado. Com relação aos outros personagens. Mano, não tem jeito, cara. É muito estranho jogar com o Grok. É muito estranho. Você não sabe se ele causa... Se ele tá causando dano. Você não sabe se ele tá curando alguém. Ou você só tá se curando mesmo. Esse passo fantasma dele... Muito pouco tempo. Cara, é muito estranho. Ah, a ult dele é horrível. Horrível a ult dele. Assim, eu só tô vendo ponto negativo no Grok. Porque... Eu tô conseguindo ver pontos positivos. E é por isso que ele tá... Por isso que ele tá sumido, véi. Ah, por que que tá sumido do... Por que que o Grok tá sumido? Do meta. Olha, olha por isso aí, véi. Ué? O bicho tava aqui do meu lado, não tinha visto. Calma. É, morri. É muito chato, véi. Vamos ver o que que eu posso colocar aqui. Colocar mais cronos pra ver se... Não sei, cara. Não sei nem o que que eu vou colocar aqui. Sério mesmo. Perdemos. Eles têm cura lá. Eu nem vi. O personagem tá bugado aqui. Nem mostra o personagem do meio aqui. Então, cara, o Grok... Assim... Depois dessa OB 50i... Depois da... Na verdade, depois da OB 50... A gente tá... A gente tá na 52 agora, no momento do vídeo. Depois da 50, eu não vi mais o Grok aparecer no meta. Eu não vi mais o Grok aparecer nas partidas. Eu não vi mais o Grok fazendo nada. E não é questão de saber jogar com ele, nem nada disso, cara. Eu não tô vendo ninguém jogar com ele. Ninguém, mano. Com certeza... O personagem tá muito fraco. Muito fraco. E ele é um personagezão, assim, que tem, né, uma... As características de... De personagem diferente, assim. Ele é todo, né, diferentão, assim e tal. Ele tinha tudo pra ser um personagem bom. Ele tem tudo pra ser um personagem bom. Nem ele diferentão, assim. Ele... A gente não sabe de que raça ele é. Tal. Deve ter uma história por trás disso daí. Mas, cara... Esse Totem aí é muito vulnerável, cara. Com vida, assim. Muito vulnerável. Muito vulnerável. Muito vulnerável. Olha isso. Olha esse espaço fantasma, cara. Dois segundos. Nossa, se não é a pilastra aqui, eu tava ferrado. Vem pra cura, gente. Vem pra cura. Vai, enche aí, vida. Nossa. Corre. Então, pra mim, se ele tivesse uma cura e o Totem fosse imune a dano, não se destruísse com dano, ele simplesmente sumisse, né, quando acabasse o tempo. E se o tempo do Totem ele durasse, sei lá, três vezes mais do que dura hoje, eu sei que deve ter carta que balanceia isso, que melhora o tempo. Mas, mesmo assim, ainda não é o suficiente. Mesmo com as cartas, mesmo com tudo. Ainda não é o suficiente. E essa ult dele também teria que ser melhorada, cara. Olha isso, mano. Que ult lost. Nossa. Muito simplesona essa ult dele, ficar no... Tipo, em fantasma e acabou. Eu acho que... Na verdade, falando aqui pra vocês, na boa, o Brock precisa de uma rework pra entrar no Mephtar. Não é só balanço, não, cara. Vai ter que mudar as habilidades dele aí. Mudar as habilidades dele, tirar algumas coisas aí, melhorar outras. Pra ver se ele volta pro Mephtar. E já teve um tempo que o Grock foi bom, né, cara? Já teve um tempinho que ele... Ah, ah... Ah... Tá bugada aqui essa borboleta. Bugadona. Ah, filho da mãe. Nossa. E pior que a gente ia levar o negócio, velho. Tentando me virar aqui de qualquer jeito, mas... Não dá. Tô tomando muita... Muita explosão aqui da... Vou botar aqui isso aqui, pra ajudar. Tô tomando muito dano de explosão da... Da Willow. Capture point spawning in 15 seconds. Tanto que eles nem tão fazendo skin. Vocês perceberam que a gente não tão... O Grock é um personagem que tem há um tempão já no... No Paladis. Esse cara não faz skin. Por que será? Já tem personagem mais recente aí que tem skin. Tipo, Willow. Tomei até um skinzinho lá, mas... Bem me churuca, né? Bem meia boca. Ué, tomei... Ah, tá. Entendi. Tomei a ult do Zin. Mas nem morri. Porra, era pra ter colocado a cura, mano. Eu apertei o botão errado. Calma. Botei a cura e saí. Esse botão direito do Grock, cara... É um lixo. Muito ruim. A gente tá... Se virando aqui. O famoso se vira nos 30. Sabia que ele ia vir por aqui. Coloca aqui o topenzinho. Beleza. Pegamos. Olha o Lex bugado. Ele nunca ajeita esse bug aqui do Lex. Vai, vai. Cura. Cadê a cura? Ah, pra isso, mano. Ah, ele tava só esperando isso. E eu não me liguei. Eu geralmente fico ligado a isso daí. Saúde do Torvald. Que isso, jovem? Ah, os dois no Passo Fantasma. É, não dá, cara. Não dá nem pra jogar contra o Zinho. Porcaria. Não dá nem pra ir x1 com o Zinho. Não dá. Tentar botar a cura aqui pro Torvald. Pera aí que dá pra ultar. Deixa eu ultar. Ó. Ajudamos aí, né? O negócio é o Torvald. A gente tá demorando muito pra morrer. Tem que ficar ligado ali na hora... Na hora que chegar ali mais pra frente... Ele vai querer usar ult, né? Sim, fora o fato do Totem ser algo totalmente... Não móvel. Então, né? Se você tá escoltando o carrinho... É muito ruim. Muito ruim. Porque o Totem não vai... Aí, eu tô falando... Não, eu ainda fui pra cima do negócio. Tá de brinqueixo, né, velho? Eu fui sair da... Na verdade, eu fiquei atrás do carrinho achando que não atravessava. E fui acompanhando o carrinho. Achando que não ia atravessar. Hum... Eles não tem cura, cara. Não sei pra que eu coloquei Cauterizar. Quer dizer... Até agora eu não sei quem... Ah, não. É o Illaw aqui. Eles não tem cura, não. Poderia ter colocado Demolidor. Seria mais certo. Não sei pra que eu coloquei Cauterizar. Vamos colocar... Rasgo de Vida. Vamos lá. Ai, mano. Do céu. Olha, ainda tem isso, né, cara? Tem um monte de campeão que calteira esse Totem. E se é o Illaw que chega lá e coloca um... Hum... Aquele negócio de negar a cura lá, já era. Acabou o Grok. Acabou a cura. Ela anula 100%, né? Dá útil. Vamos lá. Ih, rapaz. Tem que esperar aqui. Espera o time, rapaz. Espera o time. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Colocar a cura aqui. Cadê? Vai, cura. Não, 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 não. Não, boa. Nossa. É, rasgo de Vida não está ajudando em nada, mas... O que você está colocando? Nossa, atrapalhei aqui. Acho que a gente leva, hein? Deixa eu ver aqui. Já bota na cura e o Tango. Fiquei aqui o Tango já. Ai, fica invisível aí, filho. Cura, cura. Não sei não. Aí. Nossa, coloquei pelo... Ah, ainda tem esse, né? Quando ele morre, o Totem... O Totem também desaparece. Ih, rapaz. Vai dar não. É, fiquei aqui... Fantasma por alguns segundos. Ah, não. Não deu. E esse final aqui? E esse final aqui, louco? Ah, foi inevitável, né? Se eu estava voltando de um em um, não dava, não. Inevitável esse final aí. É, pessoal, então é isso aí mesmo, velho. O Grok tá, pra mim, tá fora do meta. Não tem jeito. Se ele quiser... Se a galera quiser, tiver vontade, né? De querer botar ele de volta no meta, vai ter que fazer umas mudanças aí bem drásticas, mano. Bem drásticas mesmo, porque... Tá meio tenso de jogar com ele. Talvez, se fizer um time em volta dele, tipo, alguém pra curar ele. E ele curar os tanques, tá ligado? Quase que nem a gente tava fazendo com a Cerys aqui. A Cerys me ajudava na cura, eu ajudava lá a curar o Torred, porque ele cura mais rápido que a Cerys. Assim, o tempo de curar é mais rápido. Mas, cara, não sei não. Não tenho muita fé, não. Ele teria que sofrer mudanças muito drásticas. Pra poder voltar no meta aí. Mas é isso aí, galera. Foi esse videozinho aí. Eu disse pra vocês que ia fazer. Não gosto muito de jogar com ele. Tanto que tô nível 1. Não é isso? Nível 2 agora, cara. Não tenho nem skin. Não comprei nada de carta pra ele. Não fiz nem deck. Depois eu vou até fazer um deck e ver se melhora alguma coisa. Joga algumas partidas em off. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscrever no canal. Valeu, falou, fui! Fui!